Essa cantiga em Angola seguida por Joãozinho da Goméia Bahia, Santos de Deus. Seu arquipicado amado Neste cantoá Seu arquipicado amado Neste cantoá Seu arquipicado amado Neste cantoá Seu aqui de casa mora num deite cansoá Vai-te embora cá, canje, calunga de cháuá Vai-te embora cá, canje, calunga de cháuá O jingue, a juremera de cháuá O jingue, a juremera de cháuá A campão doê, a juremera de cháuá Vai-te embora cá, canje, calunga 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 de cháuá O jingue, a juremera de cháuá E hoje em que a juremera deixava, campão doê, a juremera deixava, vai-te embora a capungeta, nunca deixava, vai-te embora a capungeta, nunca deixava. E hoje em que a juremera deixava, campão doê, a juremera deixava, vai-te embora a capungeta, nunca deixava. Vai-te embora a capungeta, nunca deixava, vai-te embora a capungeta, nunca deixava. Ai, 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 ai Uma lei Ai, ai, ai